O museu já é uma sequência de tentativas de outros museus. Inicialmente recolhemos as danas urbanas e outros objetos de artesanato e de artes e ofícios e colocámos-no no lugar atualmente da Câmara Municipal de Montalegre no Rio de Janeiro. Quando entrou em obras, arrumamos esse material e vinham-nos aqui para o castelo de Montalegre, talvez nos anos 75. A torre era ocupada com esse material. A torre de homenagem tinha poucas espécies, alguma arqueologia e pouco mais. Quando em 1914, se não me engano, ou 2009, foi inaugurado aqui este espaço, próximo dos castelos, que eram palheiros, eram cortes, transformadas em espaços museológicos e foi criado aqui então o Ecomuseu. O Ecomuseu do Barroso, está aí o projeto do Ecomuseu do Barroso, desde o início contempla e o objetivo é as pessoas. É um museu vivo, um museu do território, em que as pessoas são peça importante deste museu e de quem visita depois Montalegre, ter essas pessoas nas aldeias e para também receber as pessoas, contar a sua história e manter a história, a nossa história viva, a nossa cultura. Inicialmente fiz a empresa do Rio, uma representação de duas semanas com este rótulo. É com o museu da empresa do Rio. Barroso é com o museu. E a ideia foi mais ou menos acarinhada com este rótulo para o Ecomuseu. Fui então em Pérez do Rio. Pus uma semana a aldeia a funcionar com todos os artesãos que havia, cadam na sua ofícia e cadam na sua casa. Arranjei-lhe a forja para o ferreiro, na casa dele. Arranjei-lhe os torbos e o carvão. Arranjei-lhe os jugos para fazer croças na casa dele e todos os trabalhos que o diziam. Montou o tiara e dei o algodão para mordir a teia e sempre a ela. O tabroneiro abriu a taverna com o presunto e o pipo do vinho para cantar o desafio. Também para animar e tudo para proveito próprio deles. A igreja abriu com o artesanato do armador de festas que tinha morrido. Mas armamos a igreja com esses materiais de artesanato de cartão que ainda conservam e ainda estão lá em virar perdidos. E tudo isso depois veio a ideia de fazer uma semana das seis da tarde até às dez da noite a trabalharem para turistas ver. e para o desse relevemos o seu património. O Eco-Museu de Barroso tem a sede em Montalegre, mas está dispesto pelo Conselho de Montalegre e Boticas como polos, com polos do Eco-Museu, polos temáticos desde as Minas da Borralha à Bezeira e a Serra no Parque Nacional da Cunha da Jerez. O Eco-Museu faz para reativar e revitalizar essas tradições, muitas práticas agrícolas que vão acabando e que este objetivo do Eco-Museu também é preservar essas atividades. em conjunto com as associações e com as pessoas dessas aldeias para manter viva essas tradições. Pusemos também pisar o funcionário e os banhos a moer, o boleiro, portanto o forno do povo a cozer o pão e num dia, numa semana que não tinha ninguém a visitar a aldeia, que não tinha nada divulgado, perguntei ao restaurante que serviam as refeições a que lá esteve, o que é que deu disso. e isto teve mais de mil pessoas a comer no restaurante. E isto foi, portanto, o que animou a fazer a empresa do Rio, que é a aldeia que tinha sido parvo há oito anos, pedi-me para fazer aquilo mais vezes, mas depois ficou por aí e abriu então aqui o Eco-Museu com a ideia de fazermos isso, o que se fazia em paredes, fazia aqui no centro de documentação, que seria aqui este espaço. A Câmara pegou na ideia de modernizar com o audiovisual tudo o que é musealizável e fácil de visualizar e representar, requeríamos algumas peças poucas para alertar e o resto é mais visual. Nós transformamos estes potes numa panela de cheiros, em que quem visita irá ter aqui a perceção destes cheiros que muita gente, e principalmente nas cidades, já não tem, o cheiro da ursa, da carqueja e que nós aqui a partir da primavera todos estes cheiros podem ter a perceção na serra, mas nós temos aqui para quem visita ter aqui esta noção e ao levantar aqui e podendo cheirar, tentam as pessoas perceber o que é, se não, temos esta informação aqui neste ecrã em que temos uma imagem, por exemplo aqui neste caso da ursa, uma descrição do que é a ursa e também com alguns textos, neste caso temos até um texto de Miguel Torga sobre estas peças e que temos estas cinco cheiros diferentes. É este o desafio que nós aqui fazemos, é um dos sentidos que desafiamos as pessoas a terem alerta, é esta panela de cheiros. O objetivo deste projeto foi desafiar as pessoas com os sentidos e ao entrarem na recepção do museu, terão ali a hipótese de fazer uma visita virtual em primeiro lugar a todo o Conselho do nosso território, numa plataforma 3D que as pessoas podem visitar virtualmente com toda a informação e depois o desafio também as pessoas partirem daqui à descoberta do território. O próprio museu, como disse, faz com que as pessoas estejam com os sentidos em alerta, temos contato, temos com cheiros na panela de cheiros em que as pessoas podem descobrir os cheiros que a natureza nos dá, desde a ursa à gesta, faz com que as pessoas sintam, sintam um bocadinho aqui dentro o que temos para oferecer neste território. E é isso que também faz deste, do Eco-Museu, um museu interativo em que as pessoas podem fazer uma visita acompanhadas por um técnico do museu, fazer uma visita acompanhada, ou então fazer uma visita sozinhos com todos estes equipamentos que aqui temos, conseguem ter uma noção da nossa história, da nossa cultura e de todo este território. Este museu não é um museu que tenha muitas peças, temos outros polos do Eco-Museu e temos a Casa do Capitão em Salto, um polo do Eco-Museu, em que este tem mais de mil peças expostas, um museu mais videográfico. Aqui a Montalegre, temos, como podem ver nesta parede, temos aqui uma série de utensílios que eram usados, usados antigamente, a capa de vorela, que ainda é utilizada por alguns pastores e que era utilizada por todos os pastores aqui nas montanhas, parece-se abrigar do frio e da chuva. A crossa, que também era outra para os pastores se abrigarem, mais pesada e que já não se usa, a capa de vorela e há muitas pessoas nas aldeias, que ainda usa, que é também uma imagem de marca, quem visitar, Montalegre e muitas aldeias, ainda vê muitos pastores com estas capas. Temos depois, posso, se calhar, explicar aqui com esta peça que aqui está. Isto é a traqueia de um lobo e é também aquelas superstições e um pouco também que envolve aqui a região do esteticismo e da medicina popular e que certamente o Padre Fontes irá também explicar um bocadinho e falar um bocadinho sobre isto. Isto era a traqueia do lobo e que servia para, e segundo os mais velhos, que servia quando os animais estavam doentes, o porco ou outro gado, que estavam doentes e não engordavam, eles diziam que era a lubagueira, que era uma doença que levava aos animais e que curavam quando a água, filtrassem água por aqui, passavam em água aqui para a lubagueira, passavam em água por aqui e que é a água que ia purificada e que curava os animais. Isto são muitas histórias que o Conselho de Montalegre tem, muitas histórias místicas e depois também associadas à medicina popular e temos aqui o Congresso de Medicina Popular também promovido pelo Padre Fontes e que faz também desta região uma região rica em todo este património cultural, neste património medicinal que temos, com todas as ervas e as mesinhas que ainda aqui vão perdurando e pronto, isto, e este é um exemplo disso. Este projeto é para toda a gente, é para a gente do Conselho e é para quem nos visita. Em primeiro lugar, para salvaguardar toda esta história, toda a nossa cultura e toda a nossa tradição e todo este património cultural, material e material que o Conselho de Montalegre tem, mas também para quem nos visita, ficar a conhecer o território, ter a noção de quão grande também é este Conselho e tanta cultura diferente tem do Alto Barroso para o Baixo Barroso, mas essencialmente é também um, queremos que seja como um polo de alteração turística e também funciona, tanto a sede como todos os polos, um produto turístico para que as pessoas visitem e seja mais uma razão de vir visitar Montalegre com o projeto do Ecomuseu. Tem resultado, temos bastante gente, bastantes visitas que temos aqui na sede e nos outros polos e é esse o objetivo de uma terra de interior, também é cativar mais turismo, preservando a nossa identidade e a nossa história, mas também dar a conhecer a quem nos visita.